Música Olha a cafinha lá, vamos tirar uma foto O nome desse livro é Graha Sutras Ele é de um cara chamado Ernst Wilhelm Depois vocês podem anotar, ok? Mas se vocês escreverem Graha Sutras Ele só tem em leis, lamento Mas no geral no Diotes isso vai acontecer E ele é um livro suficientemente compreensivo No geral os livros de Diotes não dá para entender nada No sentido de que eles são muito complexos Para entender alguma coisa E esse daqui ele pegou só um tópico Que é o tópico dos Grahas Fez um livro sobre isso E para a nossa mente ocidental isso fica bem palatável Ok? Porque a ideia do... Isso a gente vê lá no curso do Ashwini também Mas a ideia da cultura védica é que você vai aprendendo em círculo Você vai aprendendo espiralando Então você uma vez escuta sobre Graha E depois você escuta sobre Graha de novo Aí você escuta sobre Graha de novo E ao longo do tempo você vai desenhando espirais Círculos cada vez maiores Mas você não se preocupa em aprender a coluna toda Você não sobe assim Por isso que a gente chama a metodologia indiana de confusa Porque você sobe em círculo E não numa escada reta Nossa escada para o paraíso não é reta? Na Índia ela é espiral Então vamos adiante Voltando a nossa tabela Certo? No aspecto Da consciência Não era esse que a gente estava falando Do reino O sol era o rei Isso Nesse lugar O Júpiter Ele é o conselheiro espiritual Ele é o bispo Ele é o padre Ele não está ali exatamente para dar conselhos Como é que tem que ser as finanças do reino E etc Ele está ali para ver se as pessoas Elas estão saudáveis Num nível psicológico espiritual Coisa que hoje em dia a gente não tem mais A gente perdeu a figura do padre E as pessoas vivem todas De alguma forma Se afogando no shopping center Porque não tem um Preenchimento espiritual na vida Certo? A espiritualidade ficou Demodê No sentido de que Você pode tomar o suficiente De Qualquer comprimido Rivotril E etc E tal Que seja Que você Não precisa pensar no divino mais Certo? Então Ele é Um Um Professor Um guru Que está mais preocupado em você ser feliz Do que você ser rico Do que você não era falência Ok? É uma figura que Grosso modo Para a gente no ocidente A palavra mais próxima Que a gente teria Para usar para isso É o padre No bom sentido Sacerdote E etc E tal Bom Então A complexão A figura do Júpiter Ela é clara Mas ela é uma clara dourada A figura do Chandra Ele é claro Esbranquiçado Mas prateado Tem uma diferença ali Ok? Então Tem pessoas Que parecem Que não falam muito Ficam lá Observando E etc Quando alguém pede a opinião dele Ele fala uma, duas, três palavras E você fala Nossa Aí você fica um tempão Pensando sobre isso Essa é a ideia do Abri Haspat Do Guru Que ele não está ali Para exatamente Te convencer de nada Ele está ali Para escutar muito E na hora que Alguém perguntar Ele tem alguma coisa Muito profunda E muito Que sustenta A paz espiritual A paz existencial Da pessoa Ok? Não é exatamente Se a pessoa está alegre Ou triste É uma questão Do quanto ela está Com A capacidade De ver o divino Na vida dela Ok? Então o Sol Vê o caminho A Lua Chandra Vê a capacidade De você caminhar Esse caminho E Guru Brehaspat Júpiter Tem a capacidade De fazer com que Esse caminho Ele seja divino No sentido Da vivência Em relação As plantas Guru Brehaspat Tem Todas aquelas Plantas Que dão Frutos Plantas Que dão Sementes Plantas Que você Consegue Daquilo dali Plantar E crescer Novas outras coisas Ok? Então A ideia É que o Júpiter Ele Tudo que dá fruto Na vida Tudo que gera Riqueza Brehaspat E governa Ok? Tudo que você pode Plantar E crescer mais Por exemplo Como um animal É a vaca Que é o símbolo Por que a Índia Valoriza tanto Porque é essa capacidade De crescer E de alimentar E de fazer a pessoa Ter prosperidade Ok? E em termos De roupas Como é que No geral São as roupas De Brehaspat É uma roupa Limpa É uma roupa Aceada É uma roupa Sem furo É uma roupa Íntegra Ela não tem Nenhuma coisa Que é de Ostentação Ela é uma roupa Adequada Como roupa Ela está limpa Ela não fede Ela não tem buraco Ela não sei o que Mas ela só tem Como função com roupa Ela não está te vestindo De nenhuma marca Ok? Ela só é um pano Que te cobre Ok? Se for um carro No mesmo sentido Ele tem A necessidade Da função Estar sendo Plenamente cumprida Sem que Qualquer coisa Ostentatória Não tenha Muito espaço Ok? Em relação A Os tipos de pessoas Que Brehaspat E guru Se manifesta Em professores Mas na família Ele pode ser Aquele padrinho Ele pode ser Aquele tio Que sempre Te ajuda Quando você precisa Pode ser Tia também Não tem problema Ok? Mas não só Te ajuda Num sentido De dar dinheiro Porque você está Precisando Mas te ajuda Porque você consegue Conversar com aquela pessoa E aquela pessoa Consegue te trazer Mais clareza Sobre como Viver a vida Basicamente Aquela pessoa Que te dá Bons conselhos Sobre A tua existência Nesse planeta E não exatamente Sobre como Você vai comprar Ou vender a ação Ok? Para o Júpiter Sua riqueza É existência Harmoniosa Em termos De Comportamento Júpiter É Talvez o mais Bem educado De todos Ele nunca Vai forçar Você a nada Ele nunca Vai dizer Que você tem Que fazer nada Que você não Perguntou Ele antes Alguma coisa Ele pode até Ser duro Mas ele só Vai ser duro Quando houver Espaço Por uma Pergunta Etc Para ele Se manifestar Então dentro Da tradição Vídica O professor É aquele Que chega Num lugar Senta Espera As pessoas Que estão ali Os estudantes Fazer pergunta Se não tem pergunta Ele não fala nada Ele fica meditando E quando Os alunos Perguntam Ele responde E se tem uma discussão Ele observa a discussão Na hora que todo mundo Percebe que não tem Uma resposta Eles perguntam E aí qual é a resposta Ele fala alguma coisa Catando um pouco Do que cada um falou Integra aqui Ele fala Olha isso daqui É um Caminho Ok Então nesse sentido Ele Não é que ele não possa Falar coisas Difíceis Ele pode dar até Uma chamada Mas ele vai dar Uma chamada De uma forma Que ele vai falar Ó Você chegou atrasado Aí você Ai desculpa Sabe No sentido de que Não é uma coisa assim Por que Que você não lavou A louça hoje Etc E tal É Olha Eu vejo que você Tá muito Tá muito ocupado Etc E tal Você tá precisando De uma ajuda Eu vejo que a louça Outro dia ficou Sem limpar Você tá precisando De alguma coisa Ele aponta Em algum grau Mas é de uma forma Tão de Como é que é o nome Daquela expressão De pelica Que você fica até Um pouco envergonhado Da pessoa ter falado Contigo Porque você não sente Uma raiva Você não sente nada disso Você só sente Um cuidado ali E você se sente Poxa vacilei Ok Em relação A A Casta Brihaspati É da Casta dos Bramins O que que significa Ser da Casta dos Bramins Ele tá no papel Da educação Ok Ele tá em qual Papel da educação Ele tá no papel Da educação Para a nossa Espiritualidade Como um Sacerdote Como um Ministro Como um padre Como um Chamal Qualquer coisa assim Ele não tá ali Exatamente Para te ensinar Matemática Ele não tá ali Para te ensinar É Como Viver Pragmaticamente Nesse mundo Ele tá ali Para te ensinar Viver Filosoficamente Nesse mundo Ele tá aqui Para ajudar você A desenvolver A sua conexão Com o divino Sobre todas as coisas Certo? Até aqui? Então qual é o mantra De Guru Simples Om Gum Gurave Namaha Pode ser Ou Gurave Ou Guruve Dependendo de onde você lê Vai ver Uma versão ou outra Essa é a versão simples Então se você é uma pessoa que sente que você precisava perdoar uma pessoa, mas você não consegue perdoar aquela pessoa Você sente que você precisava, o sol fala, você precisa perdoar ela, mas você não consegue É porque o teu Júpiter não tá com uma capacidade plena dentro de você, aí você tem que fazer mantra para Júpiter Se você quer encontrar um caminho espiritual, mas você não consegue encontrar esse caminho espiritual, você tem que fazer mantra para Júpiter Se você quer valorizar mais as coisas boas da vida e aprender a ser feliz com o que você tem, você precisa fazer mantra para Júpiter Ok? E qual é o mantra um pouquinho mais expandido desse? Lembra que é Ram, Ren, Ram Ok? Só que a letra aqui vai ser G Então é Om, Gram, Grim, Graum, Saha Aí aqui tá escrito Guruve Namaha Om, Gram, Grim, Graum, Saha Gurave Namaha Om, Gram, Grim, Graum, Saha Guruve Namaha Om, Gram, Grim, Graum, Saha É, eu vou votar nesse horário Gram, Grim, Graum, Saha Guruve Namaha Om, Gram, Grim, Graum, Saha Guruve Namaha Om, Gram, Grim, Graum, Saha Guruve Namaha Om, Gram, Grim, Graum, Saha Guruve Namaha Ok? Isso Gram, Grim, Graum Ok? Então todos eles são longos Gram, Grim, Graum, Saha Não é Saha, é Saha É, o A Não é o A Isso Fechamos Brhaspati Ok? Então vocês vão ver que Júpiter normalmente é chamado de Guru Mas vocês vão ver que Shukra também é chamado de Guru Então, para evitar confusão Se vocês quiserem chamar Júpiter de Brhaspati 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 Ok? Esse R aí é uma vogal para o santo escrito O mestre dos deuses, né? Oi? O mestre dos deuses, né? Sim Música 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 Legenda Adriana Zanotto